Como é que você é uma pessoa que nunca ninguém imaginou que fosse fazer uma coisa dessa com a criança? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia pra prender você e levar você pra cadeia e você morrer lá na cadeia e ninguém irá ajudar você. Que coisa feia! Como é que pode, pessoal? Um garotinho pequenininho e você faz uma coisa dessa? Você deveria estar presa, sabia? Meu Deus do céu! Você deveria estar presa? Que coisa mais ridícula! Que coisa bruta! Que coisa bruta! Que coisa bruta! Quem vem isso, meu Deus do céu! Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou chamar nem a polícia, não. Eu vou chamar o governador, o prefeito pra se reunir e mandar prender você. Porque você não presta! Fez uma coisa feia! Oi, oi! Nossa! E eu vou dizer mais! Você tem que ser deportada daqui e ir pra bem longe e ninguém fazer nada por você! Porque você fez uma coisa feia! Como é que pode acabar dando na cara dela? Quer ver? Desse jeito não pode! Uma criminalidade! Eu, 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 eu nunca imaginei! Como é que pode? Você, você, uma criança, você não tem vergonha na cara não de fazer uma coisa feia? Sabe o que eu vou fazer? Dá vontade de pegar você e levar você pra bem longe! Ô, 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 ô! Viu? Dá vontade de pegar você! E ele falou isso tudo pra bandida? Falou, Pepita! E olha que isso aí foi só a primeira parte do filme! Vamos lá que eu vou te falar o que aconteceu na segunda parte do filme! Ah, vamos lá, eu quero assistir! Vamos lá, vamos lá! Deve ser bem melhor de ser de... E aí E aí E aí